Vine, ele é um floral que tá muito relacionado com as pessoas que são muito controladoras. O clássico do que representa a pessoa vine é o chefe mandão, aquele chefe autoritário, aquele chefe que não quer ouvir os seus funcionários, ele só quer mandar. Aquela pessoa que acha que sabe o que o outro precisa, acha que sabe o que é melhor pro outro. Então, ela simplesmente manda e ela exige obediência. Quem já conheceu pessoas assim, né? Quem nunca teve um chefe assim, abençoados aqueles que nunca tiveram um chefe assim, que são pessoas que exigem essa obediência. Elas acham que o que elas têm esse excesso de egocentrismo, que ela acha que não necessariamente é um egocentrismo, né? Ah, falar exatamente o egocentrismo, mas elas têm esse excesso... Na verdade, é um egocentrismo porque elas estão olhando somente pro próprio umbigo, né? Elas não conseguem olhar pro outro. Inclusive, o floral ajuda nessa empatia. Esse floral, ele tá relacionado em ajudar a pessoa a ter mais empatia, né? Porque a pessoa, ela não ouve o outro. Ela acha que ela sabe o que é bom pro outro, ela manda e ela exige que o outro obedece. Porque na cabeça dela, se o outro obedecer, ele vai fazer o que é melhor pra ele, né? Essa distorção de não ouvir o que a outra pessoa realmente precisa ou realmente o que ela quer, né? O que que tá acontecendo com a outra pessoa. Então, o Vine, ele é essa característica dessa pessoa mais fria, digamos assim, né? Que não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, né? A pessoa é muito autoritária. E o Vine vai ajudar a aquecer esse coração, né? Pra que a pessoa tenha mais compreensão pelo outro, empatia pelo outro, se coloque no lugar do outro, consiga ouvir o outro, né? Então, aqui, pensando no exemplo, eu falei do exemplo do chefe, né? Mas muitos pais ou mães têm essa característica de ser mais autoritário, né? Porque, claro, a pessoa Vine, ela vai se mostrar quando ela está no lugar de se mostrar, né? Por exemplo, colegas de trabalho, onde os dois se posicionam bem, nenhum vai se sobressair com o outro. Agora, um chefe, né? Que tá numa hierarquia maior, se ele tem a característica Vine, ele tá num lugar onde favorece essa característica e ele vai mandar, né? Nos seus funcionários. Assim como pais ou mães, né? Que ela tá num lugar de conduzir um outro ser humano, né? Então, são nesses lugares onde a pessoa consegue mandar, é que vai aparecer as pessoas Vine. Às vezes a pessoa, ela tem a característica Vine, mas ela não consegue expressar, né? Então, isso também é importante considerar. Mas, enfim, a pessoa Vine é essa que manda e... Mas ela também, né? Quando a pessoa tem essa característica, ela... Sempre que dá um jeito, ela... Ela tem uma oportunidade, ela vai dar um jeito de mandar, né? Por exemplo, na escola, a pessoa, o menino ou a menina que é muito mandão, muito mandona, né? Então, tem essa característica Vine, tá? E o Vine vai ajudar a pessoa a ser mais compreensiva, né? Tem essa questão de ter uma liderança mais positiva, né? Ouvir a outra pessoa ao invés de ser autoritário, né? Então, vai contribuir com todas essas questões aqui. Oi! Oi!